Hoje vamos aprender a fazer um delicioso bolo de milho na panela de pressão. Essa receita é um sucesso, gente. Olha como fica fofinho e é fácil de fazer. Olha que delícia e muita economia. Vamos logo lá aprender a fazer essa delícia. Nós vamos precisar de um ovo. Vamos colocar tudo no liquidificador. Vamos precisar de uma latinha de milho. Gente, essa latinha aqui vamos medir os nossos outros ingredientes, tá bom? Então nós vamos colocar o leite, uma lata de leite. Vamos adicionar uma lata de açúcar. O açúcar que eu estou usando é o açúcar demerara. Pode usar o açúcar de sua preferência. E agora eu vou adicionar uma lata de sofrão de milho, aquele que a gente faz o cuscuz. E também, gente, vamos colocar um pouco de óleo. Vou focar aqui pra vocês. Não precisa ser meia lata, mas bem pouquinho óleo mesmo. Agora nós vamos liquidificar todos esses ingredientes. Então, enquanto está batendo aqui, eu quero já mandar um abraço pra vocês deixarem aqui nos comentários. E o abraço de hoje vai pra dona Solange, que ela é de São Paulo, capital. Um forte abraço, minha querida. E também pra dona Penha. Dona Penha armou a última receita que nós postamos. Obrigado, dona Penha. E também o último abraço é pra dona Josefa. Dona Josefa Santos. Diz que curte muito aqui o nosso canal. Muito bem, gente. Ó, liquidificamos tudo. Agora nós vamos colocar o fermento. Uma colher de sopa de fermento. Não precisa mais ligar o liquidificador, tá, gente? Agora é só com o auxílio de um fuê, de uma espátula pra gente ir misturando aqui. Lembrando, se vocês querem ganhar um abraço, já deixem nos comentários pedindo um abraço. E não esqueça de dizer da onde vocês estão assistindo essa delícia. Da onde vocês estão assistindo o canal. E não esqueça do like. Então aqui, gente, eu tenho uma panela de pressão untada com farinha de trigo e margarina. Passei nela tudinho e polvilhei ela. Não foi de trigo, foi com fubá. Mas se não tiver, pode ser com fubá, tá bom? E essa minha panela, ela é de 2 litros e meio, a capacidade dela. Mas vocês podem fazer naquela de 4 e meio, que dá super certo também essa receita. E vocês viram que eu fechei ela com a tampa, com a borracha. Então aqui no fogo, né, vamos ligar o nosso fogo. Fogo baixo, bem baixinho, tá, gente? E se você puder, você coloca uma grelha em cima da outra. Pra o nosso bolo assar. Se você não conseguir, se o fogão não der pra botar, Você deixa o fogo bem no mínimo mesmo. Vamos deixar aqui 20 minutinhos, tá? Se pegar pressão, é 15. Pegou pressão, você já marca no relógio. Se não pegar, como o meu, você deixa 20 minutinhos. E olha só como ficou a nossa receita. O nosso bolo de milho na panela de pressão, gente. Já está assadinho. Ainda está quente, né, gente? Eu aconselho vocês a desenformar ele. Como essa minha panela de pressão, ela é com bordas. Então não dá pra tirar ele. Até dá, mas... Como ele está muito molhadinho, que eu gosto de bolo de milho assim. Mas vai quebrar. E olha só, gente, como ele ficou. Que delícia, que sucesso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Se gostou, já deixa um like. Qualquer dúvida, deixa aí no comentário, tá bom, gente? E essa foi a nossa delícia de hoje. Um forte abraço, valeu e tchau, tchau.